Você me fez promessas, Cristina. Você me disse que assim que botasse as mãos no dinheiro do Rafael ia embora comigo. Mas eu só vou colocar as mãos na fortuna do Rafael depois que me casar com ele. Quando é que sai esse casamento? Estamos tratando dos papéis. Demorará uns dois meses. Eu espero vocês se casarem, Cristina. E aí você vai embora comigo. Porque se não for... Está me ameaçando, Guto? Eu te ajudei a enganar a Selena. A enganar o Rafael. Mas a mim você não engana não, Cristina. Você vai partir comigo. Porque se você não partir... Eu sou capaz de acabar com a minha vida. Mas eu acabo com a tua primeira. Policial. Preciso falar com o delegado. Ele está. É aquele senhor que está saindo da delegacia. Delegado. Pois não? Me concede um instante da sua atenção? De que se trata? Preciso de informações de um rapaz que mora na cidade. Nem mesmo sei o nome dele ao certo. Só sei o apelido. Guto. Pode me procurar mais tarde. Depois do expediente. Com licença. Por que quer saber se a pensão da minha mãe é alugada? Ora, Dalila. Por quê? Porque se a pensão é alugada... De certa forma, você está numa situação insegura. Aí eu achei que podia... Raul. Pensou em comprar a casa onde moro com os meus pais? Pra dar segurança a mim e ao bebê? Era surpresa. Ai, Raul. Eu pensei tão mal de você. Eu pensei que não quisesse saber do nosso filho. Mas você... Você estava preocupado com a nossa situação financeira. Com o nosso teto, meu amor. Eu fui tão injusta. Tão injusta. Me perdoa. Consiga o nome do proprietário. Do dono da casa. Aí eu vou fazer uma surpresa pra você e pra sua família. Mas é segredo. Mantenha segredo. Mantenha segredo. Oh, Crispi. Vem mais eu. Nós temos que ir trabalhar. Nós já estamos atrasados. É, Crispi. Você larga de chorar que você vai acabar derretendo de tanto chove. Ai... A anja... A anja... Pichou outro na boca. Ora, mãe. É... Quem sabe uma velha de ser... Um beijo de amigo. Deve ser amigo dela. Você beija amigo na boca, minha irmã? Ah? Beija! Não, meus irmãos, eu já respeito. Chega, Crispi. Você já tá grande por demais pra ficar chorando assim? Por uma da anja? Ah... Vem mais eu pro mal trabalhar. Arrem! Me chamou com tanta pressa a de ser importante. Mas é importante. Papai. Vou me casar. Ai, pai. O seu Rodrigues me pediu em casamento. Mas... Você falou pra ele que tem uma filha? Ai, pai. Eu não posso dizer. E se ele desistir do casamento? Aham. Se ele gostar mesmo de você, não vai desistir, não. Não sei. O Rodrigues é um homem mais velho. Ele tem suas ideias. Pai, eu não posso arriscar. Já pensou se ele desiste? Hum... Mas tem que contar, Katia. Tem que contar. Você não vai passar a vida inteira escondendo a sua filha. Então... Vai contar ou não vai?